E se vocês viram o último vídeo Deve ter percebido que eu tô gravando isso No mesmo momento que eu parei de gravar Porque olha a minha vida Morreu Ai que bonito É sério isso? É sério que eu vou morrer agora? Nossa Tá tentando morrer Eu consigo ficar vivo O que foi? Eu só usei isso pra ficar com a vida É Oxi Não Tá A gente não fez mais caçada ao fome Eu acho que eu nunca nem fiz Então vamos lá Na caçada ao fóssil Eu devia fazer o primeiro Eita O barulho é esse? Não sei Não quero saber Mas gente Ai Mas gente Eu não tô nem perto De onde tem os fantasmas Ouça Ouça A faça Tá Primeiro a gente tem que fazer o Jurassic Park E Limpar tudo isso daqui Tá Eu vou fazer isso offline O que que a gente vai fazer? Procurar Castelo Castelo Eu esqueci que eu tenho mosquito Né? Mosquito Fly A vida fica fácil Quando você tem mosquito A maioria do É A gente Caiu em uma grande ilha É a ilha sorda Oito barro Toma tapa Oxe Tá Achando que tu é que Panela Ai Ai Chê 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 Não dá pra matar fácil Ih Olha Vou ganhar um tubarão Ganhei um tubarão Ah Já achamos dinossauros Nossos primeiros dinossauros Três Dois Um E PEM Ah Droga Pega 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 Ah Se fechou Pega Pega Ah Fá Ai Droga A mentira Que cê sabia Que eu Tava Deixa eu te Pegar Gato Droga Tá Caçado Ao dinossauro Não deu certo Eles são mais espertos Do que Um amendoim Ah Mentira Aê Conseguimos Nosso primeiro dinossaurinho Não 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 Eu acho que a gente tem que pegar realmente Só Nessa parte Agora vai Não Não foi Tá Vamos ter só um dinossauro Eles fazem ovo sozinho Então Então Um já tá bom Peraí Cê foi Cê quis Não Droga Não sei se precisa dois pra fazer ovos Ui Olha esse Eu ainda vou te pegar Uma vez Hum Alguma hora eu ainda vou pegar ele Ah Fala sério Eu fiquei A mentira Por um momento eu pensei que isso era um peixe gigante Já conseguimos dois Tá bom Eu não posso chegar Bom Peraí A mentira Ah Deixa também Tá Bora Procurar outra ilha Se existir outra ilha Nem pense em me encantar Eu acho que não existe A outra ilha É mesmo É mesmo Não é Quando eu chegar aqui Eu estou libertando Os bichos Existe A outra ilha Só que ela é pequena A outra ilha é pequena A outra ilha é pequena Também pequena Nossa caçada Opa Marcando o local Au Sério isso Marcando o local Medusa Medusa Eu acho Eu acho que é o nome Acho que o nome é Medusa Não sei se eu estou certa ou bem Qual que é mais bonitinho Olha A outra ilha é grande Olha Eu não achei Eu não achei Opa Opa Agofinho Pensei que encontrei outro Tem dois dinossauros Que a gente pode Só ir pegar E Um dinossauro que eu sei Não sei se esse Não 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 quero Eu vou quebrar o encanto da sereia Nossa Agora que eu percebi Eu não estou ouvindo nada Ah tá Z Z Z Vamos usar O mod Ao favor Tá gente Teleporte Tchau Toma Tapa Que isso Achei Achamos A ilha grande Que que é isso Ah o Cato Isso Isso foi uma perca de tempo Ah Eu não vi Ai Tchau 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 O bicho ficou aí Você nunca pode parar Olha que bonitinho O Maia Meu Deus Eu tô super preparado pra ir pra lá depois Parra pelo amor de Deus Sério Dois Creeper Vamos pegar aqui Vamos pegar a... Tá rindo o quê? Ai, tá rindo Acho que disse Tá, vamos matar esse lugar Lugar como... O... Mago É Mago Caça o tesouro Eu vou dormir logo Pra esses esqueletos não me incomodar Alguém aí tem uma cama Ai, ninguém ainda tem cama nessa versão Troca O Atec rápido Nossa, nada Essa versão Essa versão Essa... No lugar não tem nada de interessante mesmo Olha Nos meus cálculos pode ser que tenha Nada aqui Negócio que a gente já usa O que a gente já tem E olha só Não estou dando surpresa Porque aqui é o lugar O que realmente tem isso Fui mal Tem dois biólogos aqui Arqueólogo aqui Nossa, hein Mas tu, hein Fizeram mal de igualzinho Os villagers Tudo querem 300 milhões de esmeralda pra um pão Não estou preparado pra ir lá agora Depois talvez Esse vídeo tá ficando longo E... Na verdade eu acho que é um vídeo Que eu vou cortar essa parte Vou digitar o vídeo e vou cortar Agora sim Olha Olha Esses bichos são tão bonitinhos Dope 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 Chega assim de boa no bicho Olá Me dá Você Abre aí Por favor Olha Pera Pera Achei Achei Não importa se eu morrer Eu achei Droga Eu achei Eu achei Tu Tu volta aqui Tu Tu Volta aqui Nossa Igualzinho as fotos Nossa Fizeram bem Esses bichos Como Ae Peguei um Tô feliz Vamos dormir Dormir Então Foi isso mesmo Acho que vou parar por aqui Acho que foi só dois vídeos mesmo Não esperava isso Não esperava isso Da gente achar os bichos Dinossauros Esse daqui Ainda tá vivo Até hoje Na vida real Só uma curiosidade Então vamos colocar aqui Antes de De encerrar esse vídeo Bora ver o que que veio Nos fósseis Vamos ver Esperando 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 Opa Um galimimos Um colpi Nossa Eu confundi Um galimimos Com um colpi Parabéns Quem não sabe fazer Copia mesmo né Eu acho que eu usei todos os meus ferros Na verdade Nossa Eu joguei um colpi Pra fazer esses Negócio aqui Temos um Pinossauro E um Compe E na verdade Foi só isso mesmo Que temos E eu vou parar de gravar por aqui Se você assistiu até aqui Deixa o seu like Bom, deixa o seu like Se inscreve no canal E... É né? Tchau Botei... Isso vai demorar um pouco